Música Olá, boa tarde. Mundo Record News, Jess Danuar, para bem atualizou sobre informações de Capverde do Mundo. No tocomeço da FLEC, líder de bancada de MPD, revela que TACV foi vendido por mais de um milhão de contos. Joana Rosa fazia as revelações na sequência de declaração de PAICV de que a Companhia Aérea Nacional foi vendida por 48 mil contos. O PAICV solicitou ao governo a prestação de contas de maior transparência no processo da privatização da Companhia Aérea Nacional, com informações necessárias aos caboverdeanos sobre como é que o problema será resolvido, qual o novo plano de negócios e qual o futuro da CVA. Para entregar TACV por 48 mil contos é preciso muita coragem. Agora, a pergunta que foi feita, já recebemos este dinheiro? A questão dos avalhos. Uma das questões que o governo disse muitas vezes e reafirmou é que não haveria mais avalhos. Que havia, digamos, a privatização e eliminar-se-ia todas as possibilidades de avalhos. E o governo vem dando avalhos sucessivamente. Então, o governo está a falar a verdade ou não está a falar a verdade para os caboverdeanos? Em réplica, o MPD disse que as declarações da oposição são falsas e por isso pediu um requerimento à mesa para que apresentasse provas em relação à venda da Cabo Verde Erleines, que alega ser por 48 mil contos. Nós, os deputados do MPD, não conhecemos esse valor, esse montante em termos daquilo que é o valor da privatização. O que se sabe é que a privatização foi de um milhão e tal de contos. O acesso que nós tivemos aos dados são os mesmos dados que o PCV também tem. De modo que, para não se laborar em falsidades ao longo do tempo, nós estamos a fazer esse requerimento para que o PCV presente à mesa da Assembleia Nacional a prova que o PCV tem em como a companhia aérea TACV tenha sido vendida por 48 mil contos. O vice-primeiro-ministro mostrou que o governo recebeu dos TACV como legado uma empresa falhida e que o Executivo tentou uma solução para a transportadora, mas segundo o mesmo quadro, complicou-se com a pandemia da Covid-19. Tem consequências para a empresa, para a nossa empresa CVA. O Estado, enquanto acionista, é parte dessa responsabilidade e tem de assumi-la. É isso que estamos a fazer. Ao mesmo tempo que estamos a negociar um acordo com o nosso parceiro para que a CVA possa continuar a voar, mas ajustar a circunstância do momento. tendo em conta que o modelo anterior que tínhamos estabelecido, pelo menos no curto prazo, não pode ser continuado. A OCD, por seu lado, reiterou que a nação precisa ter todas as informações necessárias sobre a TACV, que na sua ótica passa por uma situação preocupante. O MPD prometeu que iria ajudar na resolução deste problema, mas infelizmente continuamos a ter o cofre do povo, repito, o cofre do povo, a dar avalos para que a companhia possa trabalhar. Assim, desafiou o Executivo a apresentar os reais valores que a Transportadora Aérea Nacional tem encostado aos cofres dos Cabo Verdeanos. E quanto a estudo da seroprovalência realizado ali na Capo Verde, testem-me que 0,4% de população teve contato com o vírus de Covid-19. E segundo o presidente da INSP, este estudo também realça a necessidade de reforço das medidas de prevenção. Sobre o hábito de lavar as mãos, 98,8% tinham o hábito de lavar as mãos, mas apenas 65,6% lavavam sempre ou várias vezes por dia. 28% lavavam algumas vezes, 5,9% poucas vezes. Também a questão sobre as saídas de casa durante o estado de emergência, observou-se que 81% saíram para fazer compras, mas mais de 20% das pessoas saíram durante o estado de emergência para se reunirem com amigos ou familiares e também para participar em eventos familiares e participar com amigos em alguns eventos. O distanciamento social, 97% da população inquirida referiu manter o distanciamento social, mas cerca de 58% referiram manter o distanciamento social sempre ou várias vezes. 29% algumas vezes, 8% poucas vezes e 2,8% referiu que nunca manteve o distanciamento social. O uso de máscaras, foram feitos o uso de máscaras após o início da pandemia e o uso de máscaras também depois da declaração da obrigatoriedade da utilização das máscaras. As pessoas com doenças crônicas, se calhar têm mais cuidado de lavar regularmente as mãos, mas quando se fez a correlação entre a presença de comorbilidades e o distanciamento social e a presença de comorbilidades e o uso de máscaras com frequência, já não houve a significância estatística. 9,1% dos inquiridos referiram que tiveram algum sintoma e dos sintomas mais referidos foram dor de cabeça, tosse, dor de garganta e renureia. Também febre com 9,4%. Para o grupo etário, todas as pessoas que atestaram positivo tinham menos de 60 anos, sendo que a maior parte deles tinham menos de 50 anos. Portanto, a população jovem muito afetada. Das considerações finais, podemos dizer que a maioria da população cabo-verdiana é 0 ou negativa, portanto, uma prevalência de 0,4% para a infecção pelo SARS-CoV-2. Isso, portanto, pode significar que ainda há alguma população suscetível, podendo acontecer outras epidemias associadas ao novo coronavírus, num futuro curto, e daí realizamos mais uma vez a importância de continuar a conviver com o vírus, sabendo que ele provavelmente vai continuar, mas apostar muito forte na implementação das medidas preventivas para evitar a contaminação. Fatores sociais e comportamentais, assim como falta de rigor na aplicação de medidas preventivas por parte da população, têm contribuído para o desenvolvimento desta pandemia em Cabo Verde. E no que está referem à vacina que está testada em outros países, e possibilidade de Cabo Verde também usufruir dessa vacina, o Diretor Nacional de Saúde acredita que o país se caça bem fica para trás, já que está a conta com a ajuda de organizações internacionais. Questionado sobre a vacina que está sendo testada em outros países, e a possibilidade de Cabo Verde também usufruir deste tratamento, o Diretor Nacional de Saúde afirma que o facto de ser um país pequeno, Cabo Verde não pode competir com os países mais ricos, mas acredita que o arquipélago não ficará para trás, já que conta com a ajuda internacional. Nós não poderíamos competir com os grandes países que estão nessa fila enorme de acesso às vacinas, mas nós também estamos convencidos que não ficaremos para trás, estaremos também ao lado de nós as organizações internacionais que sempre nos têm apoiado, primeiramente a Organização Mundial da Saúde, a Unicef, e todas as organizações ligadas às Nações Unidas que estarão conosco para facilitar o acesso às vacinas. Estamos convencidos que nós não ficaremos para trás. Sobre as medidas adotadas no país no combate à Covid-19, Arthur Correia explica que todas as ilhas merecerão atenção do Ministério da Saúde e, dependendo da evolução epidemiológica das ilhas, tomarão medidas proporcionais ao estado da evolução da doença. Concretamente, a ilha de São Nicolau avança. Neste momento, São Nicolau apresenta uma situação estável, com um acumulado de 44 casos, e estamos atentos a São Nicolau. É uma ilha que, neste momento, está muito bem organizada em termos de resposta, e já foi reforçada com o pessoal, já recebeu visitas de equipas técnicas para ajudar também a transmitir experiências das outras ilhas. Portanto, neste momento, São Nicolau, podemos dizer que está muito bem organizado. Quanto ao Laboratório da Virologia da Ilha do Sal, que neste momento está a ter algumas dificuldades na realização dos testes, a presidente do INSP afirma que os técnicos e a equipa está a fazer o possível para a retoma da normalidade. Portanto, acreditamos que, pelo fim de semana, provavelmente teremos a situação normalizada, mas, portanto, as questões laboratoriais, sobretudo quando se fala de biologia molecular, não são tão fáceis assim. Portanto, como têm vindo desde o início, são procedimentos que têm muita especificidade. Às vezes, já basta uma pequena falha para as coisas não funcionarem. Então, esse processo está a ser analisado e está a tentar dar as melhores respostas, para rapidamente tomar o ritmo que já tinha iniciado. Acrescentando, Arthur Correia avança ainda que a Ilha do Sal não ficará sem resposta e que, para além do apoio do laboratório da Ilha de Santiago, conta com a de São Vicente e ainda podem recorrer à ajuda de Portugal. No Taubeite, Moçambique, que se registra 1.720 casos de covid-19, sendo 162 importados. Quanto a recuperados é de 602. Dos novos casos suspeitos testados, os 597 foram negativos e 19 positivos para a covid-19. Assim, o país tem cumulativamente 1.720 casos positivos registrados, dos quais 1.558 de transmissão local e 162 casos importados. Segundo o Ministério da Saúde, dos novos casos, 18 resultam da vigilância nas unidades sanitárias e um de rastreio de contactos de casos positivos. O país tem um cumulativo de 1.534.519 pessoas rastreadas para a covid-19 nos diferentes pontos de entrada. Destas, 24.229 foram submetidas à quarentena domiciliar. Moçambique tem, atualmente, 1.105 casos positivos do novo coronavírus, distribuídos da seguinte forma. Província de Cabo Delegado, 234. Niassa, 19. Nampula, 209. Zambésia, 28. Tete, 23. Manica, 22. Sofala, igualmente, 22. Inhambane, 34. Gaza, 53. Província de Maputo, 216. E Cidade de Maputo, 249. O país conta, atualmente, com 11 óbitos devido à covid-19. E 602 indivíduos estão totalmente recuperados da pandemia. Ainda na Moçambique, vários estabelecimentos continuam a funcionar de forma ilegal nessa época de pandemia, pelo que cerca de 90 foi fechado para a expensão local. Diversão não autorizada continuam em alguns estabelecimentos no país. O destaque do atropelamento do decreto presidencial vai para a cidade e província de Maputo, onde alguns proprietários continuam a promover aglomerados. A Inai fiscalizou e sancionou cerca de 90 estabelecimentos. A Inai está preocupada com estabelecimentos noturnos, que continuam a funcionar em pleno estado de emergência. Por conta disso, mais de 90 estabelecimentos foram suspensos por desobediência às autoridades. Isto por falta de observância de medidas de prevenção da propagação da covid-19, principalmente o funcionamento clandestino de estabelecimentos de diversão, agravado pela aglomeração de pessoas para consumo de bebidas alcoólicas. A par deste fenômeno, a Inai constatou a presença de crianças em acampamentos promovidos pelos próprios pais e encarigados de educação. Queríamos também chamar a atenção aos pais encarigados de educação para não envio das crianças para campos de férias. Temos acompanhado que há locais, há instâncias turísticas que estão a ser utilizadas como campos de férias. Nas zonas com uma caneta, na Cala Porto, Chocas Mar, entre outros. A situação preocupa alguns munícipes que estão expectantes no relaxamento das medidas de prevenção. Uma vez que se fecham as escolas e igrejas, é lógico que nas bebedeiras também, até as brincadeiras são sempre demais, né? É claro que... Por isso que o meu apelo, de fato, era que nós todos obedecéssemos, para ver se mais cedo saíamos dessa situação. O que não entende isso mais, pai? Nós estamos muito preocupados com essa dor. E por isso que nós podemos estar muito, 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 muito cuidados com esse dor. Outro sim, persiste a preocupação da inspeção relativa à prática desportiva clandestina em vários bairros do país. Destaque agora para o Brasil, que com algumas restrições, essa tabra e fronteiras para voos internacionais. Mais detalhes com o jornalista Pedro Paulo Filho. Além do visto para os turistas vindos dos países em que o carimbo é exigido, os passageiros estrangeiros também deverão apresentar o comprovante de um seguro-saúde válido para o Brasil. Mas a abertura não vale para todos os aeroportos. Voos internacionais para o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia e também Tocantins continuam proibidos. A portaria foi publicada numa edição extra do Diário Oficial. O objetivo é ajudar no estímulo à indústria do turismo. Mas o governo vai continuar seguindo as determinações da Anvisa e manter fechadas as entradas, as chegadas, por navios e também pelo transporte rodoviário. Essa proibição vale pelos próximos 30 dias. Inácia, a situação de contágio de SARS-CoV-2 é preocupante. Mais detalhes com a correspondente Cíntia Godoy. A situação é preocupante. Aqui no Japão foram mais de 1.260 casos só nesta quarta-feira, o maior número diário desde que a pandemia começou. A doença chegou a regiões do país onde não havia registros. As autoridades alertam que em algumas áreas já faltam acomodações para pacientes com sintomas leves. Mesmo com a situação, o governo trabalha para liberar a entrada de chineses no Japão. Hong Kong, a partir desta quarta, fechou praias, academias e restaurantes para conter o avanço de casos. E a China continental registrou mais de 100 novas infecções. Agora, no Tabem, fica com a Elisabetta Dias, que está trazendo mais informações na revista de imprensa. Recorre a Europa. Tanotecia mais de 17 milhões de casos de Covid-19 registrados a nível global. A maioria de contágios concentra-se nos Estados Unidos da América, Brasil e Índia. Já a Ersetta informa, exemplo, na combate à Covid-19, Vietnã, enfrenta surto de doença. Após registrar 15 novos casos na unicidade turística, país toma uma série de medidas, como, por exemplo, retirar turistas e reativar medidas sanitárias. Notícias ao Minuto tem informa, Reino Unido, perigo de isolamento para infetados, passa de 7 para 10 dias. Já a Angóptica noticia, Trump abandona a coletiva depois de pergunta de repórter do CNN sobre cloroquina. Voa da avança na Moçambique sem anunciar novas medidas. New Cifla que prioridade é proteger a vida de moçambicanos e de estrangeiros que está residindo na país. O último, a legislação da democracia, restaurantes de Hong Kong mantido nas primeiras prisões, sob nova lei de segurança. Só para realça ali que a nível mundial, Covid-19 já infecta mais de 17 milhões de pessoas. E ali na Cabo Verde, até dados de terça-feira, se apontava 23 vítimas mortais. Por isso, nunca pode relaxar nas medidas de prevenção. É tudo por hoje. Mais detalhes acompanha com Edneia Barros, na Fala Cabo Verde.